RKA1JV Descubra se a relação dada pelos pares ordenados abaixo é uma função. Antes de sequer começar a fazer o problema, vale a pena lembrar o que é uma relação e que tipos de relação podem ser funções. Numa relação, tem um conjunto de números que podem ser entendidos como as entradas da relação, que a gente chama de domínio. Dá para entender como os números para os quais a relação é definida. E tem um conjunto de números que podem ser vistos como o resultado da relação ou números que podem ser associados com quaisquer elementos no domínio, que chamamos de contradomínio. É uma ideia bem simples. Por exemplo, digamos que o número 1 está no domínio e que associamos o número 1 ao número 2 do contradomínio. Nesta situação, você poderia dizer que a relação tem 1 e 2 como par ordenado. São dois jeitos de falar a mesma coisa. A relação também pode dizer... Opa! Talvez se eu pegar o 2, ele também esteja associado ao 2. 2 também estaria associado ao número 2. Eu estou só criando um monte de associações. Representei visualmente aqui só como pares ordenados. Tem o número 3, 3 está no domínio. A relação é definida para o número 3 e 3 está associado com, digamos, menos 7. Então, tem 3 e menos 7. Esse tipo de relação, onde me dá qualquer membro do domínio e posso dizer exatamente que membro do contradomínio está associado a ele, também é chamado de função. Em alguns segundos, vou demonstrar uma relação que não é uma função, porque aqui escolhe qualquer membro do domínio e a função é apenas uma relação. Na verdade, é uma associação, às vezes chamada de mapeamento, entre membros do domínio e membros particulares do contradomínio. Se escolher qualquer membro do domínio, posso dizer exatamente qual membro do contradomínio está associado a ele. Se escolher 1, digo, ah, ele está associado com o 2. Se falar 2, digo que também está associado ao 2. O 3 está associado ao menos 7 da mesma forma. Essa relação é, ao mesmo tempo, óbvia e também é uma função. Agora, para dar um exemplo de relação que não é função, imagine algo assim. Novamente, vou escrever aqui o domínio e posso fazer uma nuvem meio confusa para deixar claro que eu não estou mostrando todos os membros do domínio, mas estou escolhendo alguns exemplos. Digamos que esta outra nuvem grande e confusa é o contradomínio e que esta relação, vou fazê-la do mesmo jeito que eu fiz a outra. Digamos que essa relação 1 está associado com 2. Vamos construir os pares ordenados. 1 está associado ao 2. Digamos que 2 está associado a menos 3, tem 2 e menos 3 aqui. Além disso, vamos associar 1 com o número 4. Criamos a associação de 1 com 4. Então, teremos o par ordenado 1 e 4, que é uma relação. Está definida para certos... Se esta fosse a relação toda, então o domínio completo seria só os números 1, 2... Só os números 1 e 2, na verdade. Ela é uma relação, mas não é mais uma função. E a razão pela qual não é mais uma função é que se diz, ok, escolho o 1 do domínio. Que número do intervalo está associado a ele? Talvez diria, não sei, 1 está associado com o 2 ou está associado ao 4? Poderia ser qualquer um dos dois, então não tem uma associação óbvia. Se escolho 1 e você diria, não sei se está associado ao 2 ou 4, não é assim que uma função funciona. A função diz, opa, se me der 1, sei que vou devolver um 2. Se me der um 2, devolvo um 2. Agora que está bem claro, vamos começar esse problema aqui. Vamos descobrir qual é o domínio e qual é o contradomínio. O domínio aqui, os valores de x podem ser escolhidos nessa relação, que dá para ser uma função que claramente escolheria "-3". Ou escolher "-2", ou 0. Dá para escolher o "-2", e ele está bem ali. Ou poderia ser o mais 3. Esses são os valores para os quais a relação é definida, que daria para entrar na relação e descobrir o que ela retorna. O contradomínio são os números que podem ser retornados, ou números que estão associados ao domínio. O contradomínio inclui 2, 4, 5, 6 e 8. 2, 4, 5, 6 e 8. Eu poderia ter desenhado ele como uma grande nuvem assim, poderia ter feito como uma nuvem, mas estamos mostrando os exatos números que compõem o domínio e o contradomínio. Agora, vamos traçar as associações. "-3", está associado ao 2, ou mapeado para 2. "-3", está associado ao 2, baseado neste par ordenado. Depois, tem "-8", opa, "-2", que está associado ao 4. "-2", está associado ao 4, baseado nesse par ordenado aqui. Na verdade, esse é o primeiro par. Eu não quero criar confusão. E deveria ser só este par ordenado. "-3", associado a 2. Depois, tem "-2", vou usar outra cor. "-2", associado ao 4. "-2", associado ao 4. Tem 0, associado a 5. 0, associado a 5. Às vezes, dizemos que está mapeado a 5. Temos "-2", associado ao 6. Agora, é interessante, "-2", já está associado a alguma coisa. E agora, esse par diz que está associado ao 6. Finalmente, vou fazer uma cor que ainda não usei, embora tenha usado quase todas. Tem 3 associado ao 8. 3 associado ao 8. A questão é, será que é uma função? Para que seja uma função, tem que saber a que cada membro do domínio está associado. Eles só podem estar associados com um membro do contradomínio. Então, "-3", se entrar com "-3", na função, sabe que vai retornar 2. Se entrar com "-2", na função, de repente, vai ficar confuso. A função vai retornar 4 ou 6. Não sabe se ela vai retornar 4 ou 6. E, como tem confusão, então, não é uma função. Tem um membro do domínio associado a múltiplos membros do contradomínio. Então, não é uma função. Isto não é uma função.